A presidenta Dilma Rousseff se reuniu durante o domingo com o vice-presidente Michel Temer, 13 ministros e os líderes do governo na Câmara e no Congresso. A reunião tratou de assuntos como a unidade da base aliada e a governabilidade. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social, Edinho Silva, existe uma vontade política de todo o governo para que o país volte a crescer. Durante essa semana, a presidenta Dilma vai receber os partidos da base, vai dialogar com os partidos da base, ouvindo os partidos, ouvindo as lideranças com o objetivo de consolidar a base de apoio e, consequentemente, o ambiente de governabilidade.